Eu tava jogando offline, treinando aí. É mentira? Não, vocês decidem. Ou eu tava no meio do mato, ou eu tava jogando Fortnite. Eu tava transando no meio do mato e dando uma banheira. No Family Friend. Ou eu tava jogando... Galera, galera, é culpa do Drizzy, tá? Só vocês quiserem, eu multa a voz do Drizzy. Aí é o pai, mano, é a maior patrulha do Family Friendly. A Patrulha é Family Friendly. E a Patrulha do Cachorro lá, tá ligado? A Patrulha Canina. É, a Patrulha Canina, vai ser. O, 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 o Patrick chega e o Drizzy começa a soltar, sabia? Soltar o quê? Soltar a franga aí. É, meu amor. Eu não abri a boca até agora, pai. É verdade, mano. Eu tô aqui duas horas pra me chamar a atenção do Drizzy. É a terceira vez que ele fala isso. É a terceira vez que ele fala isso. Ah, ô pai, eu lembrei por que eu abri o Fortnite. Por quê? Olha a minha asa delta aí. Ah, vamos pro outro cara. Achei que a gente não ia chegar, mas vai chegar. A gente vai ali no finalzinho de novo? Eu caí na primeira casa. Eu acho que ninguém caiu aqui, só nós. É, então show. Os caras tão com medo, mano. E eu tô surdaço. Ô, chat, tá muito alto? Meu, eu dou medo. Os caras já viram muito medo. O Patrulha chegou. Os caras flaram aí e ferrou. Pra mim tá muito alto, velho. Nossa senhora. Nós só perdemos porque o... O Drizzy morreu. Porque eu usei a arma errada. Eu tô quietinho aqui na minha, velho. Me deixa em paz, mano. Ô, Drizzy, para de ser sim, pô. Fica bravo de novo. Mano, eu não lembro como jogar no Fortnite, velho. Mas eu sou um dos perigos aqui. Deus me acuda. Deus me acuda. Deus me proteja. Pelo honra e glória do ser sim. Deus me impede. Ô, vocês viram o meu story ameaçando a maçonaria lá? Subi no alto do morro, mano. Ah, é. Ninguém me pegava lá. Eu não entendi a pira, mas beleza. Você não entendeu? Não, não entendi. Você não viu o Cabo Daciolo? No, 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 no... Não, não entendi. Não, não entendi. O pai tem filho, né, mano? Tem tempo dessas coisas, não? O que é isso aí, mano? O candidato à presidência se escondeu no alto do morro lá e falou que jamais vão pegar ele. Caraca. Ela é doida, né, mano? Ele é, ela é, toma. Cabo Daciolo, mito. Caraca. Batipo na morro. Só podia ser no Brasil, né, mano? Tá brisando. O Batipo tá fugindo da Polícia Federal, mano. Eu tava fugindo da maçonaria, velho. Só desci aqui por causa do debate presidencial. E a live de Fortnite do pai também joga. Se fosse eu, tava fugindo do... Se fosse eu, tava fugindo do... Como que fala? Da pensão. Tava fugindo da pensão. Ia falar isso. Ia falar isso. Tava fugindo da pensão. Tá aqui em cima da montanha, fugindo da pensão, tá ligado? Quero ver vir me pegar aí. Quero ver cobrar pensão aqui em cima da montanha. Ô, louco, Drizzy. Roubou minha casa. Pega aqui, ó. Galera, tem um vira-vira pra vocês aqui. Quem tá... O Batipo, você que tá sem nada. Eu tô sem nada, né? Eu quero sem vira-vira aqui. Eu vou levar a fome, né? Tô passando. Eu deixei o shieldinho embaixo da escada aí, Fank. Tem um patinho. Onde é que tá, pai? O pai também com isso. Na partinha aqui atrás, cara. Nossa, o que é essa bomba? É uma base nova. Beleza, ao invés de guardar ela, olha que porra. Ah, era pra guardar, pai? Você falou, eu pensei, pô, é uma base de usar. Ah, eu tenho de presente pra você, pô. Eu tenho de presente pra você. Olha o tamanho dela aqui, ó. E ela tem umas paradas que... Não, essa aqui eu vi sim. É o castelo, não é? Eu tinha visto. Eu não sabia que era assim, não é o castelo. Eu vi sim, vi sim. Esses dias eu joguei, joguei esses dias. Já foram na casa do Lula? Fank, tem outra cara pra tu aqui. César, muito obrigado pela 100 estrelas, coração. E confia, então vamos brilhar. Isso? Essa é boa, a casa do Lula. Aquela do S lá? Os caras ainda tão falando de Lula, mas não. O negócio é cabo da Ciola agora. Respeita. Cabo da Ciola, mano. Aquele ali do S ali, mano? Aquela que o Parti caiu, a primeira ali? Epa, quem tá tirando? Eu, fui eu, fui eu. Eu tenho uma azul automática aí, uma 12. Eu queria uma submachine. Eu quando fico muito tempo sem jogar Fortnite por causa da mira, daí, eu volto a jogar de automática. Eu queria um amor pra vida inteira. Porque daí eu atiro nos caras. Eu queria um amor. Pegaram aquele azulzinho. Ah, eu fico muito amor. Caralho, que matar de susto pra Tiff. Desculpa, eu confiei. Eu me botei no meio do nada, sem paredes ao redor pra configurar o negócio. Confiei, mano. Depende do tiro de sniper estoura na sua cabeça. Bora pro 105 meus unidões ali, pegar o portal, vambora. Oh, por que que cê tá acelerado? Ah, ah, matar os carinhas, matar os carinhas. Ah, cês pegaram o azulzinho lá, mano? Não, onde que tá? É, né, tipo, agora já era. É um azulzinho só, não vale a pena. É, um só, não vale a pena. Ah, que triste. Ainda tô com uma assalte meio bosta. Eu vou até o fim. Queridos, eu ia jogar NBA, mas o pai mandou uma mensagem aí no WhatsApp, mandou assim, Pati, pelo amor de Deus, vem me carregar porque tá foda. Aí eu... Pô, tem uma cara sobrando aqui, mano. Desculpa. Foi eu ou o Drizzy que mandou? Foi você, pai. O Drizzy falou, vou jogar. E aí depois ele mandou, não vem não, que a gente chamou outra pessoa. Aí eu mando o WhatsApp pro Pati e ele não responde, né? Ai, que mentiroso. Viu, mano, você tem... Ele é estrela, ele é estrela. Eu tenho uma cara sobrando na garagem do campo de futebol. Eu quero, hein. Eu vou pegar o portal aqui, galera. Eu vou de portal. Ô, me espera, pai. Eu tô aqui do lado também. Eu também quero pegar o portal. Qual que é o portal? É isso aí, ó. Qualquer um desses dois. Qual que é o portal? Vem, pai. Vem, pai. Vai, vai. Tem que, ó, coisa nova que você tem a aprender. Cilo, como eu venho pro portal, ó. É nova moda. Valeu em portal? Tem um outro portal ali. Um portal amarelo. O que é aquela loucura ali? Aonde? Ali no 60. Tinha um portal amarelo, né? Não, é uma auréola. Ah, é uma círcula. Ah, é o desafio. Tá, tá, tá. Sei que era... Tem que esperar o cara ainda, agora. A gente tá aqui, mano. Eu tô na fábrica de pederneiras. Estas mais de mesa. Eu preciso de uma submachine, mano. Se alguém achar aí... It's the way. Não, eu tô de assalto, eu tô mal também. Submachine tá aqui dentro. É nui. Já tô full recurso, já. Me... Me don't, chico. Eu achei uma... Subi pra mim. Tá viciado lá no... No NBA pra ti, viu? Então, agora eu não tô mais. Porque eu viajei, né? Fui pro meio do mato. Mas a hora que eu abri o jogo, eu vou viciar de novo. Eu tava no meio do mato. E... Mas, mano, eu tô viciado em um joguinho. Acho que já pode falar já no... Que eu tô com a... Aqui tem um homem aí, Henrique. Puta, tá muito bom, bicho. É, né? Caraca. O que é aquilo ali, Durize? Uma pistolinha? É. Caraca, o maluco que é VIP é outra coisa, né? Ah, pai, também joga. Então, o Assassin tá bem legal, mano. É que eu não joguei muito ainda. Meu Deus, eu tô com muita inércia. Eu não posso falar isso. Então, desculpa. Pessoal, embarga o Ubisoft. Desculpa. Não posso falar. Eu não consegui nem fechar o Homem-Aranha ainda. Ó, tem o Homem-Aranha aqui em cima, se alguém quiser. Caralho, mano. Esse lago de pula-pula tá bom demais, velho. Ó, tem o Homem-Aranha aqui. Agora a gente pode pegar os... Os baú. Que da hora. Agora tem manobras, velho. Ó, os caras no Stone Rage. Stone Rage não, cara. Eu sempre confundo. Lá na ilha da Páscoa. Lá na ilha da Páscoa. SE. SE, ilha da Páscoa. SE. Tem granadeira aqui, papinho. Granadeira eu tenho. Tenho granadeira. Ficou com oito bala. Tá, eles tão trocando lá, mano. Tão louco? Cadê o Pati? Vem Pati, filho, seu marginal. Já tô indo, tô indo. Ó o cara lá em cima. Ó o cara lá em cima. Mano, vem pelo meio do lago, pulantinho. Nem, mas é muito perigoso, pai. Aqui em cima de ti. Em cima de ti, Drizzy. É, mano. Tô com... Confia na esquerda dele. Nossa, todo mundo lá. Pera aí, o Pati tá longe, mano. Ih, fodeu. Nossa, aí. Agora deu. Então, vocês tão aí embaixo? Ele tem isso? Que isso, Drizzy? É, eu saí de fininho, né? Você que acorda em mim. Vamos derrubar esses caras daí, mano. Vamos, eu tenho uma lança-granada. Se quiser. Ai, ai. Deitei um lá, deitei um lá. Essa hora, essa hora, essa hora. Deitei uma ruxa. Vai, 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 vai. Tem mais atrás da árvore. Nossa, meu Deus do céu. Explode, explode. Boa, boa, pai. Tô explodindo tudo, mas explodindo tudo. Explode, pai. Tá embaixo, hein. Foi mais um, machu. Ó, na esquerda de vocês aí, tá menos 86 esse. Esse que sobrou aí, tá menos 86. Tá mortaço. Boa. Boa, mano. Eita, cuzão, alguém me dá uma arma boa, cuzão. Alguém, uma arma boa. Eu tô com uma arma decente. Arraba tudo, arraba tudo. Ah, essa escopeta é muito legal, velho. Mano, eu não vou pegar ela, não. Mas ela é muito legal. Ah, eu tô me irritando aqui. Beleza, valeu, Patife. Valeu, Drizzi. Valeu, velho. O Drizzi me mandou pra longe. Ah, você já foi me acusando, pai. Ó, Drizzi, tem uma soma de liga aqui, se quiser agora. Onde, 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 onde? Aqui onde eu tô. Ah, que sacanagem. Arruma. Porra, cara. Se alguém tiver bala de bazuca aí, galera. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, papi. Eu tenho duas. Não dá pra deixar, não dá pra deixar a nossa granada. Eu estou indo vir enquanto eu tô aqui. Não, nossa granada é maravilhosa. Já fizemos essa aqui. Eita, aniversário de quem, mané? O que é aquilo ali? Ô, se pá, tem play no OS. Eu tô... Tem uma rampa semi-construída lá. O que é esses balão, pai? O que é isso? Alguém me explica. É inauguração aí da loja aí. Quer dar uma olhada aí na loja? Tipo, a Tiff quer que explique em cinco temporadas pra ele, mano. É tipo Hard Rock Café, tá ligado? Por favor, pessoal. Eu tô na dúvida. É tipo Hard Rock Café estreado aí agora. Ô, pai, eles vão fechar essa critéria aí, né? Eles salvaram o negócio, hein, velho. O que é, Drizzy? Fala tudo. Eles vão fechar essa critéria gigante agora, ou não? Cara, não sei. Eles não deixaram vazar nada, né? Na outra vez que vazou, os cara processaram o cara lá. Porque trabalhava pra eles. Dessa vez, eles não estão deixando mais nada. Ó, tem Scar aqui, galera. Tem Scar sobrando. Pai, para de falar essas coisinhas em voz alta. E os caras vão pegar Scar, mano. Tem uma Scar aqui, tem a SMG, que eu dirijo que queria. Sobrou mais Scar ou só tinha uma? Só tinha uma. O Padigo me roubou, mano. Tem a M4 azul aqui. Tá cheio de coisa aqui, mano. Eu quero ver gente. Vamos procurar gente. Eu tô com a Tutu. Gente, alegremente só no entente. Conhece a Tutu? Achei, achei, achei. N-E, N-E. Conhece a Tutu, Pati? N-E, aonde? Ah, já vi, lá embaixo. Tutu? O que é? Aham. Já mandou, mano. Cadê você? Não é, mano. Como é, gente? Pede o Tutu aí, velho. Nossa, quase peguei. Quem que é o bigodudo mais lindo do Brasil? Eu. Tão tirando nós aqui, hein. Puta, sério, pai? Tutu. Ah, não, velho. Adeus, adeus. Pô, essa foi boa pra caramba, Pati. Pelo amor de Deus. Pelo menos você ia dar risada. Pelo amor de Deus, pai. O funk, o Driss não deu nada. Não, aí você forçou. Aí não dá. Ó, os caras snipando lá. Aí eu vou risco você matar 12 nessa partida. A gente ganhar. E eu poder postar. Carreguei o pai no Fortnite. Pra bater 200 mil views. Os caras vão tomar aqui, velho. Tô dando a volta por trás aqui, hein. Eu tô aqui, ó. Tão aqui aonde? Carta na minha frente aqui na direita. É, cuidado, cuidado. Tem um circulando aí com o pai também. Eu tô aqui, eu tô circulando com o pai. Tô aqui, velho. Uh! Boa, mano. Tem mais um, tem mais um. Peguei o Pokémon. Peguei o Pokémon aqui. Ah, peguei, garoto. Nós foi. Tem outro no chão ali. Tem um, hein, Drizzy? Tem, tem um aqui comigo, hein. Tomou 100, tá na vida. Mais um tiro. Nossa, o funk deu um tirinho, velho. Vou bem. Deu 10 anos. Ó, guys, ó, guys. Ó, guys, ó, guys. Esse já vai dar um pouquinho. Puta, ele tá dando bastante. Ai, ai. Eu esqueci que tem esse negócio. O meu bom, velho. Ai, ai. Pô, bom pra fugir, pô. Caralho, aí, Sambei, aí. Pô, cês tem bala de bazooka aí, Drizzy? Não. Tenho não. Hum? Me deu tudo que você tinha. Agora não. Ó, tá caindo um drop no N.O. Alguém tem fogueirinha aí? Caraca, o Patif é o marginal, mano. Você viu? O marginal tava aqui, o Patif não tava. Agora o Patif tá. Tenho não. Ou será que o funk também não tava aqui? Tem fogueirinha aí, pai? Patif? É, não, meu Deus do céu. Achei um cara, achei um cara. SE do outro lado da cratera. Se alguém quiser trap, eu tenho trap e jump. Vai, funk. Vamos pegar ele, funk. Ó, tá vendo? Na árvore. Não, tô circulando. Ah, tô vendo agora. Ai. Mentira que eu resisti. Eu tô me sentindo meio lento. Vamos ali. Vamos ali. Todo mundo ficou pro player nesse jogo. Você tá dando um tiro, todo mundo. Agora só numa porra de um forte devereste, velho. Nossa, que raiva. Mas ele demorou pra crescer o forte. Mas ainda assim o maluco parece que não tem noção nenhuma e subiu a base ali. Ai. Que isso, gente. Ele é, né? Ele tá orçado. Tá não, ele derrubou. Aí tá ele. Tô falando, mano. Tô roubado, tô roubado. Essa é boa, Driss. Essa é boa pra caramba. Mortíssima. A rampa é muito OP, velho. Agora é melhor a gente vazar, né? Você vai deixar esse medkit pra mim, Papinho? Alguém tem bala de bazuca? Vocês tem jump? Pai, eu vou dropar nove granadas aqui. Vambora, Crã. Ó o jump, ó o jump. Vou colocar o jump. Cadê a granada? Bora, bora, bora. Cadê, cadê? Tá comigo, a granadeira tá comigo, pai. É isso que é? Não, não. A bala, ele dropou a bala. Cadê o jump, pai? Cara, a gente tá só pegando as sobrinhas nessa partida, né, mano? Só os... Não sei, cadê? Só os sobreviventes. Aqui, granada aqui, ó. Eu já peguei de novo. Mano, não é granada, é bala de bazuca, mano. Não, mas eu falei tudo falando nove granadas, não nove balas de bazuca. Cadê o jump? Tão atirando em nós, tão atirando em nós. Vambora, 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 vambora. Mano, eles vão atirar em nós, mano. Tem os cogumelos. Não faz rampa agora, não. Tem os cogumelos aqui, ó. Pai tá indo embora lá por baixo, ele nem vai colocar jump. É, pai, eu jumpo, pai. Então, vambora pegar os cogumelos aqui. Que cogumelo, mano? Para com esse nisso, pai. Só pra avisar, tá? Tem nego no 210 mirando em nós, tá? Vai e carrega. O funk é o foco da parada, entendeu, mano? Eu sou o color. Caralho as cabeça. Eu já dei umas 5 calos de boneco aí pra vocês, tá? Ah, já viu? Aproveita as calos, mano, porque matar eu não consigo. Nossos olhos de gaga. Eu sou os olhos de águia. Eu sou os olhos de águia sem arma, na mão. Olhos de gaga. Olhos de gaga. Os caras tão tão brabos aqui, hein? Cuidado, essa sniper é um tiro e uma morte. Pai, parece ser viciado, deixa um pra mim, mano. Pai, come todos com um boneco, mano. É, que ação tá ficando. Nunca vi, mano. Olha os caras. Olha os caras. Ih, tá de barret, hein? Tá de barret. Ih, tem barret? Tem barret agora no jogo? É aquela área de pulo, é aquela área de pulo. Vem, 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 vem. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Pati. Eu já rushei. Rusched, Rusched. Fica aí, mano. Rusched, vem, 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 vem. Rusched, vem, vem. Cadê, cadê, cadê? Cadê vocês? Eu sei. Aqui, aqui, aqui. Aqui embaixo aqui, ó. Tá, calma que eu vou pegar ele assim, ó. Uh! Hum, de costas, eu vou dar as costas, pai. Um já caiu. Nas costas? Aham, tomei nas costas. Não gosto de ficar aqui, não, mano. Lá no moço, 330. Não, mas finaliza esse aí, tá no moço, tá ali nesses aí, 10. Ah, esse aqui tá só na vida, tá na vida, velho. 32 de vida. Morreu no ar. Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Aqui do lado, aí do lado. Esse cara dropou algumas coisas douradas que eu vi, hein, mano. Ah, onde, pai? Em cima, em baixo, não achei. Aí, ó, do lado aí, ó. Deu em cima, deu em baixo. Nossa, era que feio. Fechando essa redoma, ó. Os caras tão no 330, mano. Ah, toma, 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 toma. Se eu tomar um tiro, caiu. É nóis e eles, hein. Tem um kitfu pra tu, Dries. Cadê tu? Mano, é melhor a gente pegar as costinhas deles lá, mano. Vamos pegar as costinhas. Chega aí com nós. Ixi, vocês tão indo pelo outro lado. Fudeu. Vocês tão indo pelo baixo, hein? Ah, mint, já que eu errei. Mano, alguém vem comigo aqui, cara. Vou foquear eles. Eu tô indo com... Ih, Flank, vai lá, Flank. Chega aí comigo, mano. Eu não vou conseguir. Pera aí, o Dries tá com 10 mil. Os caras são ruins, hein, mano. Os caras são ruins, mano. Eu tenho dois shieldinhos aqui, Dries. Tem shield, Dries? Tem shield? Nossa, o Flank rushou sozinho. Não? Não, eu não vou enfrentar os caras sozinho, não. É, Flank, fica aí nas costinhas. Fica nas costinhas. Fica nas costinhas. Tô indo, Dries, com só a poção. Operação Resgate. Soldado Dries. Seu Deus. Já viram, Flank. Já viram? Pronto, pronto. Pegou o Azuzinho, Dries? Peguei, peguei, peguei. Calma, Azuzinho, vamo lá. O Flank tá sozinho lá. Calma, calma. Mas o cara não vira o Flank. Relaxa. Caramba, tá dando ritual aqui. Vai, 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 vai. Chegou nossa vez de brilhar. Deitei um. Boa, é agora, então. Então corre, corre, corre. Bora, bora, bora. É nas eles, é nas eles. É nas eles, é nas eles. Vai, 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 galera. Vai, 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 vai. Vai, time, vai, time. Ninguém tem jump, ninguém tem jump. Não. Vai, Jump, hein? Tá indo na área coisada, mano. Vai, Funk, cê consegue, Funk. Deita mais um. Ah. Morri, 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 morri. Deitei dois. Deitei dois. Deitei dois. Deitei dois. Deitei dois. É, um deles já foi restado. Eles vieram tudo pra cima de mim. Deitei dois. Nós só ruxar, mano. Eles estão na merda. Deitei dois. Boa. Ó, vai mais um. Peguei mais um, né? Boa. Boa. Boa, também. Respeito. Pai, Tiff, moleque. Eu tô feliz com essa partida. Já ganhou muito. Pai, Tiff, voltou dois anos sem jogar. Já ganhou. Vamos, filho. Vambora. Eu tô feliz com essa partida. Tô de boa. Caraca. São nossos olhos de ar que é funk. Eu sou... Mano, eu só dei as cal hoje, hein? Respeita, velho. Eu subi lá e fiquei só finalizando os caras caídos. Foi lindo.